Bom lembrar galera que essas dicas servem também para outros aplicativos que não estão abrindo, aplicativos que estão com o mesmo problema, como o WhatsApp, o Instagram, o Snapchat e outros aí que você tem instalado e que está com o mesmo problema de não abrindo ou não carregando no seu dispositivo. Então vamos para a primeira dica que pode ser que o problema seja por falta de espaço no seu celular, no seu smartphone. Então a primeira dica que eu vou dar é você acessar a pasta no seu dispositivo Meus Arquivos, Armazenamento Interno e depois você acessa a pasta do WhatsApp para estar excluindo vários itens inúteis que mandam para você. E que através desse procedimento irá liberar bastante espaço aí e possa ser que o problema seja corrigido apenas com essa primeira dica. Beleza? Então tudo que você acha que é inútil nessas pastas aí do WhatsApp, você vai selecionar e excluir, tá? Verifica aí com certeza, principalmente o menu ou a opção ali, a pasta de fotos. Selecione e exclua aí, com certeza vai ter itens que são necessários que você exclua para liberar espaço e o programa que você deseja ou está tentando utilizar abra sem problema nenhum. Tranquilo? Então caso a primeira dica não tenha te ajudado, o problema ainda permaneça, então vamos para a segunda. Que é pessoal, basicamente a mesma coisa, é questão de liberar espaço. Possa ser que a primeira dica com a segunda, combinada, resolva o problema. Que é você remover ou desinstalar do seu smartphone aplicativos que você não utiliza, tá? E que está ocupando aí espaço, memória interna no seu celular, no seu dispositivo, beleza? Então você verifica aí os aplicativos que você não está utilizando, algum jogo ou outros e faça o processo de desinstalação e depois verifique se o aplicativo vai abrir. Caso o problema ainda permaneça, você continue assistindo o vídeo e vamos para a terceira dica. Que é você acessar as configurações, depois clicar na opção dos aplicativos. E como aqui o problema, o item que estamos utilizando como exemplo aqui no vídeo é o aplicativo do Facebook, então você acesse as informações do mesmo, vem aqui em armazenamento, limpe o cachê, ok? E depois volte lá e verifique se apenas esse passo vai solucionar o problema. Caso o problema ainda permaneça, pessoal, então você vai fazer o seguinte, vai limpar os dados e depois fazer login novamente. Se o problema ainda persistir, aqui mesmo nas informações do aplicativo, no caso do Facebook, ou possa ser outros que eu citei acima, vai forçar uma parada. Se persistir, desative e ative o aplicativo, caso tenha essa opção aqui de desativar ou ativar. Vamos para a quarta dica, caso esse probleminha ainda persista. Você vai acessar aí a Google Play Store e vamos verificar, pessoal, se o aplicativo que você está tentando acessar está desatualizado. Então, acessando aqui a sua conta, nos três tracinhos aqui acima, clique em meus aplicativos e jogos, a primeira opção, e automaticamente a loja da Google irá verificar se há aplicativos que precisam serem atualizados. Aqui no meu caso, alguns aqui já foram atualizados recentemente, inclusive o Facebook, e tem outros ali que precisam serem atualizados. Basta, nesse caso, fazer a atualização e depois verificar se o problema irá ser corrigido. E se ainda permanecer, vamos para a quinta dica. Você vai acessar as configurações, voltar aqui no menu com os aplicativos. Clicar no aplicativo que está tendo o problema, role a página aí e depois clique em detalhes do aplicativo na loja. Depois disso, você vai desinstalar o mesmo. Faça todo o processo, espere aí que o mesmo seja desinstalado e depois acesse a sua loja aí de aplicativos, e faça a reinstalação, beleza? Como eu disse, não é só para o Facebook, caso o aplicativo do YouTube também esteja com esse problema, os demais que eu citei nesse vídeo e outros também que eu não citei, você siga o mesmo passo a passo, tá? As cinco dicas que com certeza uma delas irá te ajudar a ir com esse problema, tranquilo? Bom pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, reveja o vídeo com mais calma ou deixe aqui nos comentários. Até o próximo então. Valeu! Tchau! 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 Tchau!